Aqui tá falando que é o Piaca, começando mais um vídeo, se inscreve no meu canal, compartilha, dá like e vamo pro vídeo Galera, eu tô pretendendo postar bastante vídeo, mas eu tenho que procurar um gravador bom Que esse gravador que eu tô usando, às vezes trava demais o meu pingue, sobe direto, aí não tem como Aí a qualidade até que fica boa assim, eu tô procurando mais coisas assim com qualidade Assim, eu tô usando assim o que eu posso fazer E tô procurando de... esquecendo, tô procurando até de editor Assim que praticamente quem tá editando tudo isso, acho que sou eu Aí eu sou que pra mim, fica tudo em Paranauê É, vocês sabem que praticamente o que é, que é o começo Que começo que o Chico já fosse freio, né Que eu tô lá dando demais Muita gente com a Maria Trazando demais O cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara matou todo mundo Eu tô lá dando demais Mas gente, eu vou tentar melhorar E aí, eu vou tentar melhorar a qualidade e tudo assim Com o tempo, com o tempo vou comprando os equipamentos Assim, câmera melhor, fazer face e cansa, se vocês quiserem Tudo um processo Tudo um barulho da noite O cara, eu acho que é isso aqui Da colete 4, ele Naquela distância ali O cara, agora ele vai ficar me procurando Como que ele vai ficar me procurando? Vou lançar o ruxadão pra cima dele Pegar o carrito Se eu não largar, eu vou agradecer Tem vários desses, mas eu acho que é o ruxadão Não O cara, eu acho que é o ruxadão Se eu tivesse de ficar O cara, pois eu ia ter subido Como é que não? Como é ruim, não quer ver, gostosa Você não vai fazer isso, mas eu não vou ficar bem Você nunca vai fazer isso, você não vai ficar bem Mas tem milhares de outras pessoas com o mesmo tempo Você realmente acha que você é diferente, mas você deve ser mentira E acha que você vai pegar isso, mas você não sabe É impossível, não é provável, é irresponsável Temos muitos obstáculos, você tem que parar, você tem que levar Você não pode ser um pro, não é o tempo mais Who the fuck are you to tell me what to do I don't give a damn if you say you disapprove I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon And I'll do it cause that's what I wanna fucking do Cause all these opinions and all these positions They come in in millions, they block in your vision But no, you can't listen, that shit is all fiction Cause you want the power as long as you're dreaming I'm always so bad, but I'm always so bad I'm always so bad, but I'm always so bad I'm always so bad, but I'm always so bad I'm always so bad, but I'm always so bad Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Oh, will you fucking fight back? Oh, will you fucking fight back? You ain't gonna make it You ain't never ever gonna break it You can never beat them and they're better than you face it Thinking that they're giving them your life, they can strike it No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing Don't give it to you straight, man There's too many others and you're not that great, man Stop what you're saying, stop what you're making Everybody here knows that you just fake it I don't wanna hear it anymore I don't wanna hear it anymore All these fucking thoughts, they're not what I need anymore I'm about to shut the motherfucking door On all you poor ass haters with your heads in the clouds Talking out loud so proud You're about to shut your goddamn mouth Before I do more speak out It's about to answer now I don't wanna hear it anymore There's no way that you make it Maybe you could fake it But you're never gonna make it Aren't you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fuck it Or will you fucking fight back? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.